Quem chora colhe fé, quem planta em meio a dor, corre o risco de gerar os lindos sonhos do Senhor. Quem luta em meio a perda, quem sorri por mais difícil que esteja, está se preparando pra uma grande colheita. Deus está lhe ensinando e lhe fortalecendo, por mais que você não esteja entendendo, o seu milagre está acontecendo. Depois disso, tem novidade de Deus pra você, isso aconteceu comigo, eu posso dizer. O meu deserto está florescendo e o céu também vai florescer. Estou sonhando, estou cantando, estou sorrindo, comemorando, estou sentindo, coração buscando, o meu milagre já chegou. Estou mais forte, mais resistente, a pedra ensina, a gente aprende a ser que Deus mais dependente. Você vai segurar o seu milagre já chegou. Não desista de gerar, não desista de chorar, o seu milagre é tão grande. A sua história vai mudar. Não desista de sorrir, não desista de festar, os momentos tristes para trás vão ficar. O seu sonho vai se realizar. Estou sonhando, estou cantando, estou sorrindo, comemorando, estou sentindo, coração pulsando, o meu milagre já chegou. Estou mais forte, mais resistente, a pedra ensina, a gente aprende a ser que Deus mais dependente. Você vai segurar o seu milagre já chegou. Estou sonhando, estou cantando, estou sorrindo, comemorando, estou sentindo.